Oi, bom dia! Hoje é domingo e agora acho que são exatamente 5 ou 6 horas da tarde e eu estou aqui no terraço porque eu vou aguardar as minhas plantas. E antes de liberar o vídeo vlog de hoje, eu queria contar a respeito disso aqui que eu descobri. Eu acredito que uma de vocês aí me avisou, me deu a dica e eu fui atrás de pesquisar. Menina, não é que todo mundo já sabia, menos a sua Joaninha? Por que você não me contou isso antes, hein, minha filha? Eu com tanta planta lá em casa querendo saber desse negócio aqui, olha só. E sabe o que que é isso? Borra de café que eu misturei aqui no litro. Mas eu vou gravar um outro vídeo depois e vou explicar melhor sobre esse adubo poderoso que muita gente na internet fala e só eu que não sabia. Seguinte, como eu não tomo café, eu pedi que a minha irmã e minha sobrinha trouxessem pra mim a pôr do café da manhã deles, preparei. Eu sei que eu tenho que deixar essa infusão pra 3 dias, depois aplicar nas plantas, nas folhas. Mas hoje eu não vou fazer esse processo, eu vou colocar na raiz só pra dar uma fortalecida nas plantas e depois eu vou fazer o processo todo, aí eu vou filmar e vou contar pra vocês. Por isso que eu vou juntar um pouco mais de borra pra contar. Olha só, até os papeizinhos diz que pode usar, mas como eu ainda não sei se eu posso usar, os papeizinhos não, os coador, né, esse papel que foi o quadro café, como eu não tenho certeza se eu posso usar ou não esse coador, Esse coador eu vou deixar aqui, vou colocar pra fora, mas depois eu vou estudar pra saber se pode usar realmente mesmo e vou aprender todos esses mistérios do adubo com borra de café e café. E eu tô ansiosa pra testar essa pimenta aqui, olha, que está quase morrendo e eu quero salvar essa plantinha aqui. Me faz saber nos comentários se você aí, olha, já experimentou essa borra de café e se o áudio desse vídeo não estiver meio ruim, me desculpa aí. Me relevo, porque eu estou aqui no terraço, eu não trouxe a câmera profissional, eu tô gravando com a câmera de vlog, mas eu espero que você entende aí e que fica tudo legal entre a gente, né. Então bora dividir essa coisinha maravilhosa aqui por todas essas plantas aqui pra gente recuperá-las e aguardo juntinho comigo. Vem cá, a primeira a receber a borra do café na raiz é a minha pimenta, agora eu vou colocar em todas um pouquinho, porque eu tô ansiosíssima para testar em todas. Olha só, a minha jabuticabeira que linda, tá vendo, olha, tem umas jabuticabinhas aqui, olha que fofa isso. Vamos colocar ali no meio um pouquinho, como eu tô trazendo vocês junto comigo, então todas elas vão receber um presentinho. Olha que maravilha, olha só, vem comigo aí, vem. Olha aqui meu pé de laranja, não é laranja lima, mas é uma laranja seleta maravilhosa. Olha aqui a laranjinha, gente, não é emoção ter uma laranjinha, tá vendo aqui? Vamos colocar um pouquinho aqui, antes de eu aguar todas as plantas. Ó, o grito com o pessoal lá de baixo, estão assistindo o jogo. Vai lá e pessoal, minha família toda esteve aqui no almoço comigo hoje. E depois? Chorou, chorou, chorou. Era pra eles, né? É bom. O que eu quero fazer, gente? Kai, vai tomar uma gravata pra dela. Ah, Isaac, o que você fez pro almoço? Risoto, óleo de delícia. Risoto de quê? Quatro queijos, ó. Sério? Foi assim que você conquistou o marido ou foi com a macumba? Foi com a macumba. Ah, eu surpreendi. Bora almoçar, gente. Vou colocar um pouquinho da borra aqui também. Ai, usei muito. Vou colocar aqui, olha, nessa suculenta aqui. Olha que linda. Olha que maravilhosa. Um pouquinho aqui. Vou colocar nesse meu figo bonsai. Um pouquinho aqui também na raiz dele. Cadê? Vem cá, meu filho. Essa aqui, olha, que vedete linda. Tô louca pra ela se encher de flores de novo. Vou colocar um pouquinho aqui na raiz dela. E o finalzinho, olha, esse restinho aqui, eu vou colocar aqui no meu antúlio. Eu tô precisando de mudar ele de vaso. Eu vou mudar, eu acredito que é semana. E nós vamos fazer juntinhas a mudança de vaso. Ai, esqueci de colocar naquela lá. E como aqui, olha, esse balde, eu lavei todos os papéis, os coadouros do café lavei aqui. Eu vou jogar esse balde naquela planta lá, na minha palmeira. Olha só que palmeira linda. Olha que maravilhosa. Toda verde, toda linda, porque ela não toma sol. Então ela fica aqui perfeita. Bora comigo? Deixa eu aguardar o café. Ela vai servir tudinho aqui. Maravilhosa, né? Olha que nervosa aqui pra jogar. Desculpa. A gente vai aqui por cima. Essa palmeira está lindíssima. Olha como essa palmeira tá linda, não tá? Vou deixar esse restante aqui, que eu não quero baixar e eu vou jogando mais logo o restante. Agora eu vou aguardar a minha jabuticabeira. Não vou deixar uma aguinha, perder uma aguinha, pôr ela aqui. Linda, não? Essa jabuticabeira? Agora eu vou aguardar essas três belezuras aqui, olha. Eu sei que eu tenho que comprar um charrinho especial pra aguardar, mas eu não compro, não achei ainda o bonitinho que eu queria comprar. E a minha irmã, ela não comprou porque ela gosta de lavar sempre as folhas, deixar tudo bonitinho. Essas três aqui, elas não gostam de sombra, elas tem que deixar assim, olha, no sol o tempo todinho. Minha irmã sempre fala pra mim que não posso deixá-las lá dentro, não, porque senão elas morrem. o antulho também, o antulho está aqui, olha, tá vendo? Aí eu tirei as almofadas da cadeira, porque como eu estou mexendo com água, apesar das almofadas de serem, pra estar aqui fora mesmo, eu não quero molhá-las, porque depois eu quero sentar aqui relaxando. vai de laranja, jabuticabeira, tem que tomar muita água mesmo. Não dá problema. Agora eu vou lá na vedete da casa, aliás, todas são a vedete da casa, mas essa aqui ela vai tratar muito, aí eu vou até procurar o rapaz pra dar podais pra mim. Todas as plantas estão devidamente hidratadas, só aquela palmeira linda, eu vou ter que esperar drenar um pouco d'água e colocar mais um balde, porque elas precisam ter, eu coloco água nessas três árvores de três em três dias, pelo menos dez litros de água, esse é o combinado. E agora eu vou deixar vocês aí com a imagem da muqueca de camarão feita pelos meus sobrinhos, um junto com os outros, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, aqui em casa chegou na família sobrinha, então tinha sobrinhos de verdade, sobrinhos que casaram com as minhas sobrinhas ou com meus sobrinhos, amigas que me chamam de tia Pátio ou fada madrinha, que vocês já estão sabendo, outro apelido que eu tenho aí. E o que que tem aqui dentro mesmo, Alexandre? Tem coentro, cebolinha verde, o coentro vem dos índios, é afrodisíaco, dá vontade de namorar, cebola. Mas me fala uma coisa, o coentro não coloca no final, que tá tudo lá arrumado? Cozinha já antes, sua muqueca. No final só pra ficar verdinho. Gente, essa receita é dele, tá? A minha eu faço diferente um pouco, mas eu não moco. E você tem cebola, tem tomate, tem alho e tem sal e o camarão verde. E sem alho, alho não. Olha a outra sobrinha. É de longe lá, né? Mas essa é a sua, Juni. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, não esqueça, olha, de clicar em gostei, de comentar, de compartilhar os vídeos que eu apresento aqui sempre. Muito obrigado, irmão, por você ter me assistido até agora e boa semana pra você. Tchau. Da sua de sempre, Joaninha. Tchau. 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 É assim, do direito, né?